Um personal trainer invadiu a casa de uma mulher. Uma vez lá dentro, ele agrediu essa mulher. Pois é, eles foram parar na delegacia. Pequeno detalhe, a mulher seria amante do personal trainer. O BO todo ficou a descoberto. Leonardo Gonçalves, lá de Anápolis, conta pra gente. Um personal trainer de 36 anos foi preso aqui em Anápolis depois de pular o muro da casa da mulher a qual ele se relacionava e agredir essa mulher. Quem vai dar detalhes desse caso é a doutora Isabela Dior, que está ao meu lado. Doutora, o que aconteceu? Na sexta-feira, essa vítima compareceu aqui na DEAN. Ela estava visivelmente muito lesionada, informando que ela tinha um relacionamento com esse personal trainer e eles romperam o relacionamento. No entanto, na sexta-feira, ele foi até a residência dela, invadiu a residência dela e começou a agredi-la com chutes, puxões de cabelo e ela chegou a desferir vários golpes de capacete nela. E também ele quebrou, chegou a quebrar a motocicleta da vítima. Diante disso, a vítima conseguiu se desvencilhar desse autor e compareceu na delegacia para informar que o fato tinha acabado de acontecer. Ele acabou sendo preso em flagrante e foi solto mediante de fiança. Inclusive, a delegacia da mulher precisou contar com o apoio da PM para fazer essa detenção. Sim, porque no dia nós estávamos fazendo um atendimento na rua, num bairro, e como a vítima chegou aqui em estado de flagrante, já era uma situação flagrancial, nós contamos com o apoio da Polícia Militar para efetuar essa prisão. Nesse caso, a senhora disse que ele pagou fiança, foi liberado. Essa mulher, ela pediu medida protetiva, ela estava assustada, como a senhora disse. Ela chegou aqui bastante machucada porque houve luta corporal entre os dois, né? Sim, os dois entraram em luta corporal. Ela chegou a arranhar ele para se defender, conforme ela disse, e ela solicitou as medidas protetivas, sim, que já foram deferidas. Doutora, nesse caso, o pior poderia ter acontecido, já que ele é um personal trainer, um homem bem mais forte que a mulher, e ele estava nervoso com ela, por isso acabou agredindo ela? É, sim. Ele já foi lá tirar a satisfação de uma discussão que eles estavam tendo. Então, já foi para brigar. E acabou que a briga se acirrou e ele acabou agredindo essa vítima. Durante o depoimento, ela se mostrou bastante assustada? Ela quer manter longe dele, já que a medida protetiva diz em 300 metros de distância, pelo menos? Sim, ela estava bastante assustada, até porque ela alega que foi a primeira agressão física e ela estava bastante machucada e ela queria realmente a medida protetiva e se resguardar para que ele não fizesse algo pior com ela. Doutora, como foi prisão em flagrante? Mesmo com confiança, a Delegacia da Mulher continua a investigação? O que ele poderá responder no futuro, já que a Delegacia deverá ouvir novamente a mulher, ouvir futuramente esse homem, enfim, como vai correr essa investigação? Sim, nós estamos com inquérito policial e a gente já verificou que tiveram mais crimes, que é a violação de domicílio, o dano que ele fez na moto dela e também a lesão corporal. Então, nós vamos ouvir mais pessoas para verificar, fazer as perícias necessárias e então ele vai responder por todos esses crimes. Ok, doutora, obrigado pelas informações, parabéns à Polícia Civil. Nós vamos continuar acompanhando esse caso, então, em que o personal trainer de 36 anos pulou o muro da casa da mulher a qual ele se relacionava e acabou agredindo ela. E um trabalho em conjunto entre Polícia Civil e Polícia Militar acabou prendendo esse homem. Como a delegada disse, a Polícia Civil vai continuar investigando esse caso e o homem deverá responder judicialmente. Eu volto com você no estúdio. Obrigado. Obrigado.